Bom pessoal da TV do Povo, nós estamos de volta com mais informações sobre o caso das vítimas dos corpos, as vítimas do acidente trágico do avião da LAMI carregava os jogadores e imprensa do time chapecoense. Neste momento agora aconteceu aí um avião que vai carregar os corpos da vítima do acidente aéreo, começa a deixar de Colômbia e vai os primeiros corpos que virão para o nosso país. E ao vivo agora, 12 horas, meio-dia, horário de Brasília, e você está lá na Colômbia, obviamente, né? Os corpos começam a deixar a Colômbia, né? E provavelmente virão para o Brasil. Olha lá, o pessoal está despedindo, essas são imagens inéditas agora, neste momento, imagens vindos da internet. E você que nos segue na TV do Povo, deixe o seu like, sua inscrição no youtube.com.br Então, alguns corpos serão cremados, que desejam alguns familiares. Outros corpos serão feito o velório coletivo, lá na cidade de Chapecó. E outros serão já encaminhados direto para as suas cidades de residência, onde moravam. São imagens, imagens, onde você está vendo ali, oito funcionários do exército fazendo lá o traslado, despedindo os corpos das vítimas desse acidente aéreo trágico, o pior acidente de avião a nível de futebol, de jogos, de times de futebol. O anterior foi em 1958. Agora, voltando à imagem, temos uma criança, uma criança de 15 anos, boliviano encontrado com vida. Olha o resgate, imagens inéditas. Olha aí, o David. Olha, você vê aí, imagens do momento em que foi resgatado o primeiro boliviano que estava na posição fetal. E ele chamando pessoas. Olha aí, imagens. E ele, tendo sendo resgatado, olha aí, falando que é da minha tripulação. Imagens inéditas agora, distribuídas para todo mundo, nós da TV do Povo, compartilhamos com você. O bombeiro recuperando, salvando o primeiro que sobreviveu a este trágico acidente, a Polícia Nacional da Colômbia. Olha aí, olha aí. Olha aí, ele reclamou de dores na coluna. Esse homem ficou aí. Onde está o Alex aí, perguntando? É. Aqui também, e assim vai. Bom, a gente volta a qualquer momento, trazendo mais notícias para você no decorrer da nossa programação da TV do Povo. Deixe aqui o seu like, sua inscrição, youtube.com.br TV do Povo. Clique na engrenagem ou no sininho, marque a caixinha e clique em salvar, para você acompanhar a gente diária, semanal, quinzenal, mensalmente. A TV do Povo, a gente se encontra aqui. Obrigado. 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 Obrigado.